11 anos, gente, compartilhando os meus cuidados com cabelo crespo aqui com vocês, no YouTube, na internet. E é nesse vídeo cheio de nostalgia que eu criei uma linha do tempo pra gente bater um papo sobre isso e eu dizer o que que mudou, o que que não mudou. Então vem comigo. Oi, Avelina! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é em comemoração, né, esse mês. O canal completa 11 anos de YouTube. E faz 11 anos que eu compartilho com vocês as minhas experiências com o meu cabelo, as minhas vivências com ele. E aí eu quis fazer essa linha do tempo, essa comemoração desses 11 anos aqui com vocês, compartilhando tudo sobre o meu cabelo crespo, o cabelo crespo de outras mulheres e falando também sobre a evolução dos produtos que tivemos nesses anos, tá? Então eu criei aqui uma linha do tempo com base, lógico, no meu canal. Mas eu acho que o meu canal, sim, é um canal que fez parte aí dessa evolução capilar que a gente tanto vive, né, esse tempo. E aí eu fiz essa linha do tempo muito bacana. Então, gente, ó, já se inscreve no canal, são 11 anos de conteúdo, faça parte dessa família e vamos logo chegar ao 100k, né? Que eu acho que foi o 100k mais demorado desse YouTube. Bom, pra quem não sabe, né, o meu primeiro vídeo aqui no YouTube foi no dia 23 de abril de 2010. Eu postei um vídeo falando, né, antes chamava Pimp Makeup o meu canal, e aí eu postei, né, um vídeo falando que ia falar mais de maquiagem, produtos que eu uso, porque o foco do meu canal nessa época era falar de maquiagem, gente. Só que daí no final do vídeo eu deixei falar, ai, meu cabelo é assim e pá, pá, pá. Então é isso e tal. Oi, gente, esse é o primeiro tutorial da Pimp, e eu vou falar um pouco de como funciona a maquiagem pra pele negra, quais são as maquiagens que eu uso e que eu gosto de comprar. Nessa época eu compartilhava todos os meus posts no Orkut, né, pras pessoas virem, porque o YouTube era mato, ninguém quase conhecia o YouTube, ainda era uma plataforma nova, né, assim como é, por exemplo, hoje o TikTok. Mais uma vez o meu celular querendo aparecer. E aí eu compartilhava, né, no Orkut, e compartilhei o link desse vídeo e tal, e aí uma galera começou a pedir, ai, nas comunidades que eu compartilhava lá no Orkut, ai, mostra como que você cura, eu tenho uma curiosidade e tal, porque não era fácil achar mulheres negras em 2010 que não usavam química, tá, gente? Hoje é mais fácil, naquela época não era. Então teve muita gente, teve muita curiosidade falando e tal, e aí eu comecei a compartilhar, principalmente sobre eu prender o meu cabelo, né? Na época eu usava muito o meu cabelo com uma tiarinha, que aí foi quando eu ensinei esse vídeo de como prender o cabelo black curto, que durante muito tempo ele foi um vídeo mais assistido aqui no meu canal. E aí eu prendia ele e tal, aí eu mostrei, aí compartilhei de novo nas comunidades, e aí foi aquela coisa assim... Enfim, eu vi que realmente tinha um potencial falar mais de cabelo do que de maquiagem. Oi, gente! Hoje eu vou fazer um tutorial ensinando como que eu prendo o meu cabelo. É, porque algumas pessoas me perguntam que, pelo fato do meu cabelo ser curto, como que eu consigo prender e deixar ele apertadinho. Mas, como sempre, eu amo falar de maquiagem, né, gente? Continuei trazendo conteúdo de maquiagem e cabelo também. E aí a gente foi evoluindo, evoluindo. Nesse meio tempo, houve um... Eu fiquei um pouco, como é que fala? Insegura, não vou negar. Porque daí meu cabelo foi crescendo, eu não fui sabendo muito lidar. E aí eu achei uma cabeleireira que se ofereceu de cuidar do meu cabelo, só que foi quando ela me enganou. Ela me enganou e passou química no meu cabelo e eu não sabia. Ela disse que era uma hidratação. Na época se chamava escova inteligente, um negócio assim. Eu não lembro direito. E aí eu fiz essa escova lá umas duas vezes, só que daí alisou o meu cabelo, então eu fiquei com o cabelo com um aspecto de química, né? E aí eu comecei a mostrar sobre isso, fiz o meu segundo Big Shop, e aí comecei a mostrar os produtos que eu tava usando, porque também já virou aquela coisa, né? Aquela vontade de conhecer os produtos que eu estava usando. Olá, meninas! Atendendo a pedidos, eu vou mostrar basicamente como que eu cuido do meu cabelo, desde a lavagem até como eu passo o creme, pra deixar ele sempre bonito, com o aspecto de sempre hidratado. E aí, gente, quando eu comecei a mostrar os produtos, não eram produtos específicos pra cabelo crespo. Eram produtos curly, pra cabelos cacheados, reduzir freeze. Era esse papo aí, tá? Então se vocês pensam que isso tudo foi em 2010, né? Aí lá em 2012, que meu cabelo já estava sem química, né? Totalmente sem química, eu começo a trazer técnicas que a gente usa hoje. Como, por exemplo, teve um vídeo que eu mostrei, que eu descobri a fitagem. Aí eu trouxe aqui pro canal em 2012, gente. Foi? Oi! Oi, meninas! Bem-vindas a mais um vídeo aqui pro canal. Eu vou mostrar hoje como que eu passo o creme no meu cabelo. E acabei descobrindo o que chama método de fitagem. Não sabia, não conhecia desse jeito. Eu achei que era simplesmente passar creme no cabelo. Desde 2012, eu trouxe a técnica de fitagem aqui pra vocês. Ensinei vocês a usarem o creme em cabelo crespo dessa forma. Não digo que eu fui a primeira, mas eu estou falando que eu trouxe aqui no canal. Essa novidade, que na época era super novidade passar o creme daquela forma no cabelo. E eu usando o produto da Beleza Natural. Do Beleza Natural, né? O Instituto Beleza Natural. Porque naquela época era um dos primeiros produtos voltados para cabelo crespo. Mesmo sendo para cabelos quimicamente tratados. Mas eram cremes que davam um efeito no cabelo crespo muito bonito. Afinal de contas, as meninas que fazem química no Beleza Natural têm um cabelo muito bonito. Então, a Zika fazia questão de uma finalização com bastante creme. Então, os potões do Beleza Natural eram muito grandes e tudo mais. Então, aquilo era novidade no mercado pra gente. E aí, eu comecei a trazer Beleza Natural aqui no canal. E aí, muita gente também achou que eu usava Beleza Natural. Mas eu nunca usei, gente. Nunca passei Beleza Natural no cabelo. O relaxante só usava os produtos. Então, pensa. Daí, de 2012, corta pra 2014. Que foi quando eu comecei a trazer produtos, né? Falando pra cabelo crespo mesmo. Mas eles ainda falavam assim, reduzir o volume, né? Baixar o volume, reduzir o freeze. Era aquela coisa. E aí, a gente teve aquele surto coletivo do relaxante natural. Gente, que loucura que foi o relaxante natural. Assim, era muita gente usando. Era muita gente pedindo pra eu trazer ele de várias formas. E aí, eu trouxe nesse vídeo como erros e acertos, né? Com o relaxante. E muita gente, né? Se identificou. Também foi um vídeo super assistido do canal e tal. Mas eu tinha que, nessa época, enfatizar que o relaxante natural não era um relaxamento, né? Ele era realmente um creme. Era uma jogada de marketing. Porque ainda se falava sobre relaxamento, né? Pra cabelo crespo. Então, a mulherada ficou muito doida. Nossa, um relaxamento que vem num pote, assim, pra você passar no cabelo. Mas não era. Era um relaxante natural. Oi, gente. Tudo bem? Eu quero gravar um vídeo de hoje pra falar dos meus erros e acertos com o relaxante natural da Capsulin, tá? E aí, gente? Eu fui fazendo, fui passando, trazendo vídeos. Então, pra vocês entenderem um pouco como é que era difícil trazer conteúdo sobre cabelo aqui no YouTube nessa época, né? Foi em 2014 que eu comecei a trazer produtos específicos pra cabelo crespo. Então, demorou um pouquinho, né? Aí, corta pra 2015, né? Depois de 5 anos que eu abri o canal, que finalmente eu trouxe produtos que realmente estavam escritos no rótulo para cabelos crespos. Ou seja, foi uma evolução aí no mercado. Foi importante, sim. Eu lembro muito bem da Beauty Fair de 2015. Foi uma Beauty Fair, assim, muito ovacionada por nós, crespas. A gente foi em muitas marcas. Foi, assim, uma coisa muito importante pra gente, pro mercado. Pra mulher preta, né? De realmente, eu acho que muita gente aqui no YouTube, principalmente, que me acompanha, provavelmente deve ter assumido mais cabelo nessa época. Porque sentiu mais segurança por conta dos produtos. Então, pensa que demorou 5 anos depois que eu abri o canal pra realmente trazer produtos específicos pro meu cabelo. Então, até lá, eu tava ali lutando, mesmo assim, falando pra vocês que era um cabelo bonito, que era um cabelo fácil de cuidar, né? Então, eu achei isso importante, trazer esse recorte aqui pra vocês, sabe? E aí, nesse meio tempo, gente, fui cuidando, né? Fui fazendo trança, fiz corte. Eu descolori também, teve uma época que eu descolori, mas eu fiquei pouquíssimo tempo. Eu fiquei, acho que, 4 meses só loira. Não consegui. Não consegui ficar com o cabelo assim. E aí, a gente vai trazendo toda essa história, assim, sabe? Eu gosto muito do conteúdo que eu trouxe aqui, né? Que eu trago aqui no canal. E se vocês forem pesquisando aqui, são mais de 430 vídeos que eu trouxe aqui pra vocês. Vão pesquisando que vocês vão entender que realmente tem, assim, uma história por trás do nosso cabelo nessa década, né? Olha! Então, é uma década, né? De compartilhamento de cuidados com cabelo crespo e é muito legal isso. E aí, como esse mês a gente comemora 11 anos, eu falei, não, gente, eu preciso relembrar as meninas de que é uma caminhada, é uma história. E isso é muito forte, sabe? E eu quero muito saber de vocês. Comentem aqui embaixo quem chegou, por qual vídeo vocês chegaram até aqui. Que eu sei que tem muitas amelindas que estão me acompanhando desde 2010 aqui, firmes e fortes. E eu fico muito, muito, mega feliz com isso. E o que eu tenho pra dizer pra vocês é que mesmo eu, com esses 11 anos compartilhando com vocês e 13 anos de cabelo curto... É, de cabelo curto, não, de cabelo crespo. É, quase 13 anos também de cabelo crespo. Eu, cara... Eu tenho que dizer pra vocês que a gente ainda tem muitas feridas, né? Como eu disse, eu tinha uma ferida que eu achava que tava solucionada, que tava curada, mas não tava. Que era o fato de ter o cabelo mais comprido, o crespo mais comprido. E aí eu trouxe essa sensação pra vocês quando eu fiz o vídeo da Lace de cabelo humano. Então eu mostrei que realmente a gente fica um pouco ainda mexido, né? O quão o cabelo crespo pra mulher negra é uma coisa que mexe muito, né? Mas hoje eu acredito que a gente tá um pouquinho mais livre desse padrão também, sabe? De, tipo, tem que ter o cabelo eternamente certinho, definido e tal. Não, hoje a gente já tem as carecas, a gente tem a galera que curte o cabelo curto mesmo. Eu, por exemplo, eu curto. Então já que a gente tem essa possibilidade de usar Lace, então eu gosto. Então, gente, é toda uma história por trás desses 11 anos do canal. E que vocês fazem parte disso. E que eu fico muito feliz de ainda tá aqui, apesar dos pesares, apesar de tá, às vezes, trupicando ali. Mas eu faço questão de tá aqui, sabe? Eu posso demorar, às vezes, subir um vídeo ou outro. Mas eu tô aqui e é aqui que a gente... Que eu nasci, na verdade. Eu nasci aqui. Eu nasci no Instagram, eu nasci em outro lugar. Eu não tive o blog. O blog nasceu porque eu abri um canal. O Instagram nasceu porque eu tinha o canal. O Facebook nasceu porque eu tinha o canal. Então, é aqui a minha porta de entrada pra vocês. E eu fico muito feliz de ainda tá aqui, tendo forças pra trazer conteúdo pra vocês, apesar das dificuldades, né? Porque hoje em dia, assim, é bem difícil mesmo. É muita gente fazendo conteúdo. Então, realmente, só fica... Só fica os bons. Só fica os bons por aqui. Tá bom, meu lindas? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei gravar eles pra vocês, tá bom? Ó, um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.